Olá pessoas lindas, amantes do EVA, eu sou a Dila do ateliê EVA by Dila e venho trazer para vocês hoje essa primeira aulinha do canal em parceria com a Drissol Artes e vou ensinar vocês a confeccionar esses lindos bebezinhos espero que gostem, curtam e se inscrevam no canal vamos usar os modeladores da Drissol, o Solinha número 1 o modelador Super Fofinhos número 4 e o rostinho Magnolia tamanho M para fazer a modelagem eu vou estar usando o EVA de 3 milímetros vou aquecer no ferro até ficar maleável vou colocar sobre a peça do modelador e vim com a outra parte pressionando e puxando as laterais para não dar rugas vou esperar esfriar um pouquinho retiro a parte de dentro do modelador e vou selar vou usar a cola de contato da Drissol espalho com uma parzinha, bem espalhada para tirar todo o excesso passo cola em outro pedaço de EVA espalho também espero ficar opaco para dar o tempo de mordência vou colar esse pedaço de EVA sobre a parte já modelada fazendo pressão vou recortar sobre a parte, sobre a risca que o modelador deixa já trouxe modelado o corpinho a cabecinha e os pezinhos a cabecinha eu modelei duas vezes passei cola nas duas peças e unir as duas já os pezinhos e o corpinho eu fiz a selagem vamos confeccionar agora o pijama os moldes já se encontram disponíveis na minha página ateliê EVA by Dila no facebook para a calça eu recortei duas vezes e passei cola em ambos os lados só nas pernas para fechar eu faço o seguinte eu começo sempre pelas pernas pela parte de baixo e vou fechando fiz isso com as duas partes eu vou unir uma com a outra passando cola nessa parte aqui e vou juntar as duas eu recortei os dois bracinhos que são as manguinhas passei cola em volta até a metade não cheguei até o final porque eu vou precisar dessa parte aberta e fechei de baixo para cima aí vai ficar assim o corpinho a gente vai fazer o seguinte eu vou aquecer ele no no ferro essa parte que é a partezinha do pijama vou aquecer no ferro e vou fazer assim como se eu fosse encapar uma bola de isopor e eu vou reservar as manguinhas a gente vai fazer o seguinte depois de colada eu vou passar ela no ferro esperar amolecer vou pegar um pincel vou colocar e vou fechar vou apertar para dar movimento aí a minha manguinha vai ficar prontinha vou fazer com a outra já está dando queimar o dedo gente com o ferro muito quente as manguinhas estão prontas com a calça eu vou fazer do mesmo jeito depois de colada eu venho passo e pressiono ou seja amasso para também dar um movimento na calça agora vamos para a parte dos bracinhos e das perninhas eu já trouxe uma pronta esse bracinho é o seguinte eu coloco um pedacinho de arame fino para poder dar o movimento quando eu for dobrar tá quando eu recortar eu vou recortar essa parte uma parte menor e uma outra mais compridinha aí eu venho rolando da parte maior para menor que quando chega aqui vai ficar escondidinha vou passar cola de contato esperar secar um pouquinho é bom vocês colocarem na manguinha antes de não dar algum movimento do bracinho tá já coloquei as manguinhas vamos passar cola de contato no corpo e na calça espalhando bem e deixa secar perninha também eu fiz o seguinte eu coloquei um arame mais grosso tá para também dar um movimento nas perninhas e vim enrolando passei cola de contato as perninhas prontas eu venho e vou cortar contrário da outra que eu cortei também na diagonal e venho com cola instantânea e vou colar no corpinho vou fazer o mesmo com a outra aí agora eu venho e visto a calça no corpinho pego o corpinho do casaco e vou colar com cola instantânea ou com a cola de contato vou prender para trás todo aqui o corpinho da bonequinha já está pronto vou colocar agora os bracinhos passo cola instantânea e coloco o bracinho na posição que eu quero fazer o mesmo com o outro bracinho vou colocar na posição feito o corpinho vamos agora colar os pezinhos o pezinho gente eu faço o sombreamento com tinta a óleo nessas partes mais fininhas onde o pincel grosso não consegue chegar eu faço o seguinte como a bonequinha é negra que eu estou fazendo eu vou usar a tinta a óleo de sombra queimada esse pincel eu passei cola aqui ó tá em toda a extensão dele deixando somente um milímetro e meio porque eu preciso só da pontinha dele então vou sujar a minha tinta tira o excesso venho com o pincel e vou passando entre os dedinhos tá eu também uso esse pincel pra fazer o rostinho vou colar os pezinhos vou dar um movimento aqui venho com o outro e coloco por cima corpinho pronto vamos pra cabecinha modelei duas vezes na mesma peça pra tirar essa marcação eu vou usar o ferro vocês podem perceber que quando a marcação vai saindo o rostinho ele vai enchendo mais e ele vai ficando mais durinho espero esfriar vou fazer o mesmo com essa parte de baixo aqui e dar uma apertadinha vou colar o narizinho agora eu vou fazer o sombreamento do rostinho eu usei a tinta vermelha óxido transparente e o sombra queimada tá como elas são emissíveis entre si eu usei azuis pra dar um tonzinho mais escuro na pecinha tá vem com o pincel pituar vou fazer um T no rostinho aí eu venho aqui e sombreio acima da bochecha pra fazer a marcação do olho vocês podem usar o stencil ou podem fazer a mão livre mesmo tá vou pegar essa pontinha do pincel colado e vou fazer uma meia lua pra peles mais escuras eu vou usar sempre o sombra queimado vou fechar se por um acaso vocês estiverem usando tinta óleo e errarem é só pegar o solvente tá eu uso o solvente da da acrilex e passar com cotonete aí você pode começar tudo de novo passa a meia lua esfumando em volta desse olhinho como vai ser um olhinho fechado a gente esfuma pra poder fazer a marcação das pálpebras agora com o marcador permanente é o mais fininho ou você pode fazer com o pincel também você vem desenhando os cílios uma técnica gente que eu uso sempre pra não tremer quando estiver fazendo esse olhinho é você prender a respiração quando estiver pintando ou desenhando respira prende e vai no outro olhinho a mesma coisa inspirou prendeu e vai tá pronto nosso olhinho a sobrancelha a sobrancelha vamos fazer um risquinho e vamos passar pra parte do cabelinho a franjinha vou aquecer o EVA e venho com o EVA mais maleável dando a forma da cabecinha cabecinha colada eu fiz esses dois compondos de EVA eu fiz o seguinte cortei um pedacinho de EVA coloquei no ferro esperei ele aquecer um pouquinho e enrolei depois eu vim picotando com a tesoura tá depois disso eu enrolei vou colocar os pomponzinhos com pomponzinhos colados vamos fazer os lacinhos para fazer os lacinhos eu vou recortar duas tiras maiores e duas menores vou sombrear e vou unir um lado e outro com essa partezinha menor eu vou fechar o meu lacinho e vou colar venho com o ferro aqui e dou uma leve apertadinha ali vou colar meu lacinho vou fazer isso com os dois eu vou recortar a chupetinha vou sombrear e vou colar pego a argolinha e a fitinha passo por dentro fecho e colo na boquinha passo cola na cabecinha e coloco no corpinho projeitando a melhor posição para dar um toque a mais vamos fazer a luz seca estou usando tinta óleo para a tela branca e um pincel vou passando em todas as partes que eu achei necessário você pode fazer em toda a peça porque a iluminação ela dá um ar mais sofisticado de mais realidade nas peças vou passar também nas pálpebras para dar o volume no nariz e também na chupetinha nas bochechas onde você quiser feito isso para tampar essa parte eu vou pegar o modelador vou riscar e vou recortar e pregar embaixo para ser a base do bebê o bebezinho já está terminado espero que tenham gostado um beijo e até a próxima aulinha